E você quer saber quais são os perfumes que as Patricinhas usam? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu trouxe 10 perfumes de Patricinha para mostrar para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal aqui no botão inscrever-se, deixa seu like que ajuda bastante no crescimento, tá? Gente, essa semana eu estava assistindo o canal da Gisele Souza, vou deixar a foto passando aqui para vocês. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu assisti lá no canal dela, né? Ela fala de perfumes. E ela fez esse vídeo de Patricinha, achei super legal, super bacana, ela tem uma vibe muito assim, extrovertida, né? Ela é uma pessoa que eu gosto de assistir, eu aprendo muito com ela. Ela é brasileira, mas ela mora na Itália e ela fala só de perfumes importados. Ela fala também de perfumes contratipos, ela fala muito da Avon, é uma pessoa muito simples, né? Já quero te convidar para assistir o canal dela para conhecer, eu gosto bastante. E aí eu tive essa ideia, né? Achei super legal, tá? É uma brincadeira, tá bom gente? Por favor, né? Vocês não levem a mal, tá bom? Como eu disse, é uma brincadeira, né? Somente mesmo. Para a gente divertir um pouco aqui, descontrair. São perfumes que eu acho bastante joviais, perfumes alegres, tá? A gente fala perfumes de Patricinha porque remete, né? A essa ideia, né? Da Patricinha, né? Aquela menina rica, adolescente, que gosta de andar na moda, que gosta de usar rosa pink, que usa só roupas de grife, né? Que tá sempre ali antenada com tudo que tá acontecendo. É aquela menina super vaidosa, é aquela menina estilosa, né? Elegante, que gosta de andar de salto e que gosta de perfumes importados também, né? Perfumes doces, perfumes assim, perfumes alegres, perfumes, enfim, né? Os que eu vou mostrar aqui, eu acho que se encaixa mais ou menos nessa vibe, tá? É lógico que perfume é uma coisa muito pessoal e você usa o perfume que você quer. Eu uso todos esses perfumes, eu amo, né? Eu não sou Patricinha, mas perfume não tem idade, tá? E é só mesmo pra gente se divertir um pouco aqui, tá? Porque eu acho que toda Patricinha usa, né, esses perfumes aqui, tá bom? Bom, gente, vamos lá. O primeiro perfume que eu vou mostrar... Bom, então, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu não vou falar de notas pra esse vídeo não ficar longo. Eu só vou mostrar os perfumes. E eu tenho aqui sete fragrâncias importadas e três perfumes nacionais. E o primeiro que eu vou falar, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, né? O primeiro perfume que eu acho que é de Patricinha é o 2 and 2 Sex da Carolina Herrera. Vou deixar a foto passando aqui porque eu não tenho o original, tá? Mas eu tenho um inspirado, né, que eu acho que... Que substitui aí, né, pra quem não tem dinheiro pra comprar o importado, né? Porque essa Patricinha aqui, gente, ela é humilde. Ela é uma Patricinha, assim, que não tem grana pra comprar importado. Então, esse perfume aqui, né, ela vai... Ela vai gostar bastante, né? Ela vai usar e vai fazer um sucesso, assim, né? Eu trouxe aqui o Sex Woman, da Paris Elysees, tá? Esse aqui é o Sex Woman, inspirado no 2 and 2 Sex de Carolina Herrera. É um perfume, assim, muito gostoso. Um perfume doce, que tem nota de baunilha, tem nota de caramelo. Esse perfume aqui, ele tem também a nota de algodão doce, tá? Então, ele é um perfume que agrada bastante, né? Deixa eu borrifar ele aqui pra gente sentir. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então, o primeiro perfume de Patricinha, ó, Sex Woman, da Paris Elysees, inspirado aí no 2 and 2 Sex de Carolina Herrera, tá? Bom, gente, o próximo também é uma fragrância importada, né? Acho que toda Patricinha ou tem, ou gostaria de ter esse perfume aqui, o sapatinho de Carolina Herrera, aquele perfume, aquele salto alto, sabe? Aquele perfume super charmoso, estiloso, né? E eu tô falando do Good Girl de Carolina Herrera. Eu não tenho o Good Girl, mas eu tenho aqui um inspirado, né? Que vai na mesma vibe, tá? E que eu acho que, pra gente que não tem condição de comprar, né, gente? E vamos usar os nossos perfumes nacionais. Por que não, né? O perfume do Goticário, que lembra o Good Girl, muito gostoso. E eu tô falando desse aqui, ó, Florata Red. Tá? Esse aqui é o Florata Red. Então, eu acho que a nossa Patricinha brasileira, né? A nossa menina humilde, que não tem condições de comprar ou importado, né? Ela vai fazer sucesso com esse perfume aqui, né? Que esse perfume aqui, ele é lindo. Ele é um perfume que agrada bastante as meninas, né? Um perfume doce. Eu amo esse perfume, eu adoro, tá? Não fico sem esse perfume aqui de jeito nenhum. Então, aí, ó, segundo perfume de Patricinha, Florata Red, do Goticário, inspirado no Good Girl. Bom, gente, o terceiro perfume que eu vou trazer, também uma fragrância importada. É um perfume, assim, muito famoso. É um dos perfumes mais vendidos em todo o mundo. Assim como o Good Girl, né? Ele tá entre os dez aí mais vendidos. Inclusive, essa semana eu tava assistindo um vídeo, não sei quem falou. E aí, gente, é o perfume La Vie et Belle, de Lancome. Esse perfume maravilhoso, né? Eu também não tenho o La Vie et Belle. Meu sonho, né? Um dia ainda vou comprar o La Vie et Belle, tá? Mas eu tenho aqui um inspirado, baratinho, da Avon, que vai fazer o maior sucesso, né? Que a nossa Patricinha vai usar e vai arrasar também. Eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Hair History da Avon. Esse perfuminho aqui doce, um pouquinho atalcado. Inspirado aí no La Vie et Belle, né? Ele lembra bastante o La Vie et Belle, tá? Então, é um perfume que eu gosto. Eu gosto bastante. Deixa eu borrifar aqui. Nossa, que delícia. Ai, que delícia. Gente do céu. Eu acho que ele é mais fresco do que o La Vie e ele é mais suave, né? Mas ele vai muito ali naquele caminho olfativo, né? Então, terceiro perfume de Patricinha, La Vie et Belle, né? E eu trouxe aqui o perfume da Avon, inspirado, baratinho, né? Que você vai usar e vai arrasar aí, tá bom? Hair History da Avon, tá? Gente, o próximo que eu vou mostrar é um perfume. Esse aqui, toda Patricinha tem, tá? Nem que seja só pra ter o frasco, né? Porque ele é um perfume também muito famoso. Um perfume muito vendido, tá? É um perfume importado também. E eu tô falando desse perfume aqui. É um perfume doce, muito gostoso. Eu amo esse perfume. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Fantasy... Fantasy da Britney Spears, tá? Esse meu aqui é o original. Esse meu já é bem antigo, né? Inclusive, eu quero comprar aí alguns flunkers do Fantasy, né? Porque eu gosto bastante, tá? E eu acho que toda Patricinha, né? Tem esse perfume aqui. Porque olha o tanto que ele é lindo, olha. Esse rosa pink, é um perfume que... É... Que agrada, né? Perfume doce. Nossa, que delícia. Um perfume doce, né? Todos vão nessa vibe, né? E vocês vão perceber que a maioria deles, gente, tem um frasco assim, ó. Um frasco nessa cor rosa, né? Porque a Patricinha é aquela menina que gosta, né? De chegar chegando, né? Ela gosta de aparecer. Ela faz questão de andar com a rosa pink, né? Como eu falei, de ficar cheirosa, né? Então, esse perfume aqui, gente, é o puro poder, né? É a pura figura da Patricinha, tá? Bom, o próximo que eu vou trazer... É o quinto, né? O quinto perfume que eu vou trazer... Também é uma fragrância importada. Acho que toda Patricinha tem. Eu gostaria de ter esse perfume, né? Um perfume... É... Que não é fácil de encontrar aqui no Brasil, tá? Eu não tenho ele, mas eu tenho o inspirado que eu trouxe aqui. Eu tô falando do Pink Sugar, de Acolina. Eu tenho aqui o Billion Woman Love, da Paris Lisez, ó. Esse aqui é o Billion Woman Love, inspirado no Pink Sugar. E eu acho que ele não deixa nada a desejar. Porque ele é bem similar, né? Pelo que eu ouço falar aí também, né? Eu também não tenho Pink Sugar. Gente, eu não vou... É... Eu já falei aqui pra vocês, 99% dos meus perfumes são nacionais. Eu não dou prioridade, né? Pra perfume importado. Eu valorizo muito os nossos perfumes. Apesar desse perfume aqui não ser nacional. Porque a Paris Lisez é uma... Ela é uma empresa francesa. Então, ele é um perfume importado, né? A Paris Lisez. São perfumes da França, tá? E... Que tem uma qualidade excelente, né? Então, eu acho que esse perfume aqui, ó. Hum... Ele é delicioso. Delicioso. Então, esse perfume aqui também é um perfume de Patricinha, tá? Pink Sugar. Billion Woman Love, da Paris Lisez. Gente, agora eu vou mostrar um perfume nacional. Um perfume do Boticário. Que eu acho que ele representa, sim, a Patricinha brasileira, né? Porque, como eu falei, essa Patricinha aqui, ela é humilde, ela se satisfaz com os perfumes nacionais, né? A mãe dela não tem muita grana, porque a Patricinha não trabalha, né, gente? A Patricinha, como eu falei, é uma adolescente que gosta de andar na moda e tal. Mas quem paga as contas é a mãe dela. Então, ela se satisfaz com esse perfume aqui, porque esse perfume é muito gostoso. Eu amo esse perfume. Ele chegou há pouco tempo aqui. Eu tô completamente apaixonada por ele. E eu tô falando do Egeo Dolce, ó. Egeo Dolce do Boticário. Perfume de Patricinha, doce, muito gostoso. Hum, delicioso. Acho que ele vai na mesma vibe do Pink Sugar. Aqui, ó. Eu acho que ele segue o mesmo caminho olfativo. Só que ele é mais fresco, né? Ele é mais, assim, mais suave, eu digo, né? Esse aqui, ele tem uma nota de açúcar queimado. Ele é meio esfumaçado, né? Mas eu acho que eles têm, assim, a mesma proposta, sabe? Só que esse aqui é bem mais fresco, né? Bem mais suave, digamos assim, né? É bem menos potente, tá? Então, Egeo Dolce do Boticário. Perfume de Patricinha. Bom, o próximo que eu vou mostrar também é nacional. É o perfume da Natura. Que eu ouço muito ali, ó, nos vídeos. Já assisti vários vídeos com esse tema. E eu acho que ele se encaixa, sim. É um perfume de Patricinha, porque ele é cor... Ele tem essa cor rosa no frasco. Ele é doce, ele é gostoso, ele é fresco. É um perfume, assim, encantador. Que eu gosto bastante. Eu tô falando Crisca Choque. Gente, olha esse frasco, que coisa mais linda. Se isso aqui não é um perfume de Patricinha, olha. Então, esse aqui, ele vai nessa proposta de perfume doce. Ai, que delícia. Bem fresquinho, assim, sabe? Mas é um perfume também que tem que maneirar nas borrifadas, porque ele é forte, tá? Então, é um perfume aí de Patricinha, tá bom? Bom, o próximo que eu vou mostrar é uma fragrância importada, também de Carolina Herrera. É 2&2 VIP Rosé. Acho que o 2&2 VIP Rosé também vai nessa proposta, né? Nessa vibe aí, né? Acho que toda Patricinha vai querer ter ali na sua penteadeira, né? O 2&2 VIP Rosé. Eu não tenho, tá? Mas eu tenho um inspirado aqui, que vai na mesma vibe, né? Que tem ali o cheiro parecido. E eu tô falando desse aqui, ó. O Nui Rosé. Nui Rosé da Fiorutti, tá? Perfume de Patricinha. Olha esse frasco, gente. Que coisa mais linda. Olha se isso aqui não é um frasco. Não é um perfume de Patricinha. Porque a Patricinha também, ela busca, né? Essas coisas, assim, diferentes, ó. Um frasco diferente, né? Lindo, tá? Que vai encantar, que vai, né? Embelezar ali sua penteadeira, né? Então, esse perfume aqui é o Puro Poder. Inspirado aí no 2&2 VIP Rosé. Ele tem nota de champanhe. Então, ele é um perfume bem fresco. Um perfume doce, almiscarado. Ele é um perfume frutado. Um pouquinho atalcado. Muito gostoso. Eu gosto bastante desse perfume. Nossa, gente. Que delícia. Que delícia. Todos esses perfumes aqui, né? São maravilhosos. Bom, gente. Agora, eu já tô no nono, né? No nono perfume. Esse perfume também, ele tem uma fragrância importada, né? Aliás, é uma fragrância importada. Mas o perfume que eu trouxe aqui é nacional. Ele é da Avon, tá? E ele tá representando esse perfume importado aí de Patricinha. Que é o Yes I Am, de Cacharel. Eu não tenho o Yes I Am, mas eu tenho uma aqui que eu acho que vai na mesma proposta, no mesmo caminho olfativo, né? E como a proposta aqui é de mostrar perfumes, né? De Patricinhas e para Patricinhas, né? Para Patricinhas aí que querem, né? Comprar um perfume mais em conta, mais baratinho, tá? Vai ficar feliz e vai fazer sucesso com esse perfume aqui, ó. Um perfume da Avon. Bem parecido com o Yes I Am. E eu tô falando desse aqui, ó. Petit Happy Bug. Gente, Petit Happy Bug é um perfume bem baratinho, mas que eu acho que vai nessa vibe aí de Patricinha, né? Perfume assim, doce, muito gostoso. Nossa, ele é maravilhoso. Maravilhoso esse perfume. Tem gente que não dá nada por ele, né? Mas é um perfume... Olha o tanto que eu já usei, ó. Eu gosto de usar esse perfume para dormir, tá? É um perfume, assim, que tem uma fixação mediana ali de quatro horas, né? Quatro, cinco horas no máximo. Bem rente à pele. Mas que eu acho que é um perfume aí, ó. Que agrada bastante as meninas, né? As meninas patricinhas que gostam de perfume doce, né? E se você é uma mãe que tem uma menina aí, uma adolescente, né? Que tem esse estilo, né? E você não tem condições de comprar um importado, ó. Isso aqui vai satisfazer aí a sua Patricinha, tá? Bom, gente. O último perfume que eu trouxe é um perfume brasileiro, né? É uma marca nacional. É um perfume da Eudora. Eu acho que ele vai na mesma vibe aqui desses perfumes que eu trouxe, né? De perfume doce. É um perfume, assim, também mais intimista, mas que eu gosto bastante, gente. Eu sou apaixonada nesse perfume. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Nina Secrets de Eudora, tá? Nina Secrets de Eudora. Olha só, gente. Esse frasco, se não é um frasco, né? Se não é um perfume de Patricinha, tá? É um perfume doce também. É um perfume muito gostoso. Nossa, ele é maravilhoso. Que delícia. Eu amo esse perfume. Ai, acho que eu vou até passar ele aqui, sabe? Porque tem uns perfumes que a gente não pode ver, né? Que a gente quer passar. Esse aqui, sabe? Esse aqui é maravilhoso. Eu gosto muito. Olha o tanto que eu já usei esse perfume, ó. Deixa eu pôr assim de cabeça pra baixo. Olha o tanto que eu já usei, tá vendo? Eu uso, tá? Eu uso todos os meus perfumes. Então, assim. Como essa Patricinha, como eu falei, uma Patricinha brasileira, né? Quer dizer, todas as Patricinhas são brasileiras, né? Uma Patricinha mais humilde. Uma Patricinha que não tem condições de comprar um importado, ó. Esse perfume aqui também é um perfume de Patricinha, tá? Vocês vão observar, gente, que a maioria deles, ó. A maioria é cor de rosa, ó. É muito engraçado, né? Olha aqui. É muito engraçado, olha. Tá? E aí, pra entrar no clima da brincadeira, né? Eu vim com essa blusa aqui, tá? Com essa blusa, com esse batom, ó. Meu batom. Rosa vinil da Avon, né? Batom de Patricinha, tá? A minha bolsa de Patricinha, ó. A minha bolsa de Patricinha, ó. Eu tenho uma Patricinha dentro de mim, tá, gente? Eu sou assim. Tem dia que eu quero sair bem perua. Porque a Patricinha é aquela perua, né? Aquela menina perua que sai chamando atenção. Então, assim, quando eu quero, ó. Eu gosto. Eu tenho minha bolsa de Patricinha. Eu tenho meu tamanco. Olha aqui, ó. Ó. Meu tamanco de Patricinha, né? Rosa, pink, tá? Então, agora eu vou colocar meu tamanco. Vou pegar minha bolsa, né? Ó, minha blusa. Já passei o meu perfume, tá bom? E eu vou agora sair pro shopping e bater perna. Fazer minhas comprinhas. Gente, é tudo uma brincadeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa aqui seus comentários, né? Deixa aqui sua sugestão de vídeos, tá bom? Que eu trazi aqui pro canal. Um grande beijo pra vocês, ó. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!